Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Voltando aqui com a nossa saga do The Last of Us parte 2. Eu já fui em todos os lugares por aqui. Pelo que eu entendi daquele mapa estranho. O militar tem o seu aço derrubado aqui. WOLF. Esses caras não se tornam. Esses caras não se tornam. Mano, desculpa, não se preocupe. A preocupação é no meu corpo, então... E aí Bom, eu espero que a galera não se irrite aí Com a minha lerdeza no jogo, né, cara Porque esse é um jogo que eu não quero que ele acabe, tá ligado Que eu tô achando realmente muito maneiro Check this out, this thing's a relic You're an axe, mano Uh, Ellie? Yeah? Do you know what you're doing? I think so Got it Bom Agora eu acho realmente que eu já peguei Tudo por aqui No jogo eu preciso Voltar Well, that was an adventure Haven't found any of them yet Hey It's a big city We barely started looking Yeah, I know Just thought we'd see one of them by now It's a big city It's a big city E aí A little TV Tá YEAH E aí E aí 음 Ajudando Então E aí E aí Aqui vamos Eu tenho Você coloca o código Os generadores são bastante rápidos Pode levar você algumas provas Desculpe, vai lá Nada F*** Freda List 2 5 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 ou 5 2 5 3 Funcionou Funcionou Bem, não é bem-vindo de mim. Ou eles estão esperando por nós. É um caminho longe. Olhe para aquelas windows. Wolf. WLF. Eu entendo. Oh, sim. Isso faz sentido. A Ellie tem um humor... Meio... Anyway, né? Ela não liga muito para isso. Você não vê ela rindo, né? Será que é possível você... Sei lá, né? Eles conseguem transmitir muito... Caralho. Enfetado, apenas hoppou essa pence. Oh, significa que nós podemos entrar dessa maneira. Não deveríamos ouvir as armas ou algo? Eu não sei o que está acontecendo. Que foda. Vamos lá, este é um. Vamos lá, este é um. Não deveríamos ter. Não deveríamos ter. Não deveríamos ter. Caraca, aquele, aqueles outros, né, instalador que eu peido, mano, é o corredor e o instalador, instalador eu peido, instalador é foda, vamos deixar assim. O Rael, caralho. O Rael, caralho. 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 Nenhum instalador. E mais um. O infectado apenas se mudou. Ei. Fou o seu gás. Bem, se precisamos mais. Você sabe onde chegar. Caralho, tem geral fresquinho aqui. Eu não reconheço esse. Vamos lá. Sábado 29 de março. Tudo certo no ataque ao posto de controle da Fedra. Apagamos pelo menos três daqueles escurosos e só tivemos alguns feridos. Depois de tantas perdas, revidar foi bom demais. Naquela noite, a gente voltou e Isaac foi eleito novo comandante. Foi uma reunião controversa. Ainda tem gente desconfortável porque ele mandou executar somalhamente os prisioneiros. Mas eu gosto do cara. Ele não tem medo de decisões difíceis. 4 de abril. Vamos lá. Tô que não me aguento de cansaço. Mas é por um bom motivo. Estamos com oito recrutas novos e seis são desertores da Fedra. As diretrizes do Isaac estão funcionando, porra. Isso ou os panfletos todos. As pessoas estão levando a gente a sério. Finalmente a WLF como alternativa de verdade. Finalmente estão vendo a WLF como alternativa de verdade. A gente vai acabar com aqueles fascistas e reconstruir tudo com base nos ideais de Emma e Jason. Cara, como é que esses caras se propagam no mundo, né, cara? Pô, caralho. O mundo acaba e continua tendo, porra, fascista de esquerda lutando contra fascistas de direita. Caralho, que merda, né? Pô, esses caras são muito chatos, cara. Todo mundo chamando todo mundo de fascista. Pô, caralho. O que aconteceu aqui? Aqui. Tommy fez isso. Isso? Não tem jeito. Isso é definitivamente ele. Ele é um dos que matou a Joel. O que está escrito? Não conheço ele. O que está escrito? Ele está usando ele contra os outros. Como? Joel me disse sobre isso. Você perguntou esse cara uma pergunta, mas você não faz ele dizer, você faz ele escrever isso. E aí você perguntou esse cara, e se os fatos matcham, você está dizendo a verdade. Se não... Você põe ele? Você põe ele? East 1. Outro código? Parece que é. 7302, né? A gente não tinha esse código, que estava apagado. Isso aconteceu agora. Ele não pode estar longe. Ele não pode estar longe. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, o... Talvez você se encontre com o Tommy. Sim. Eu sei que você disse que o Tommy tinha um passado ruim, mas... F***. Eu sei. Você está bem? Está começando a chover, ó. Não foi bonito. Eu não quero você pensar ruim de Tommy. Ellie, se eu tinha os matos de minha irmãs se ligados a um pedaço... Eu ia fazer pior. Eu entendo. Você tem o generator. Eu vou abrir a porta. Você lembra o código? O que escrito no sangue? Sim. Eu entendo. Eu entendo. Eu... O que é isso? A grande pergunta. Onde está isso nos levando? Dizemos que achar um salário e configurar o campo. Talvez algum lugar em cima, para que possamos escopar a área. Eu gosto dessa ideia. Ok. Vamos procurar uma construção aberta. Graff Revely com não infectados. Ou WLF. O que é? O que é. Eu ainda tenho algumas dessas coisas almoçadas, se você está hungry. Ah, não é realmente. Você deveria comer algo. Oh meu Deus. O que? Eu parei como minha mãe agora. Eu vou estar bem. Tantra... ... Get the other! Don't lose her! Go! I don't think I'll ever see you again. How'd you find us? I asked about a dude with a bitch scar across his face. It's funny. How many came with you? Hm? Just you two? You can't stop this. Jordan! You're supposed to be out looking for the other one. The fuck is this? You know the smuggler that we killed Alan Jackson? Yeah. This girl was there. What? They're coming after us. That's why Nick was fucked up like that. We gotta get her to Isaac. We gotta tell him exactly what's going on. Yeah. Well, I just got off the radio with Isaac. And we got a new mandate. Kill our trespassers. Hold up, hold up, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No. Let's talk to her. Let's figure out what she knows. She should give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush, mate. I don't care how many people she's with. We will find them and we will kill them. Can you just think for yourself for a quick second right now? Get out of my way. Tina! Jesus. I think you should have come here. Tina! No! What the fuck? Tina! No! 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 Oh! No! 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 Você está tudo bem? Você está tudo bem? A maioria das vezes. Ali. 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 Nós devemos ir. Alguém vai ouvir as armas. Olha. Ela é uma das pessoas. Vamos. Olha isso mais tarde. Tem uma estacionada naquele mapa? Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. F***, Ali. F***, vamos lá. Eu tenho a cobertura. Eu tenho a cobertura. f***, vai. F***, já vi que eu não estou morrendo lindo. F***, F***. 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 F***, F***. Vamos lá. Quantos caras você viu? Certo. Temos que sair daqui. Talvez se eu tivesse tomado o tiro ali, eu ia... Agora é uma coisa que eu treinei. Por que ela não trocou? Ah, naquela hora ela não estava trocando. Só tem duas dimensões. Caraca, a Dina me salva direto, mano. Vamos ver como é que é. A Dina me salva direto. Não deixe ela! Cuidado com ela! Cuidado com ela! Cuidado com ela! Estou atrás da mesa! Caralho, eu sou muito ruim, mano. Estou vendo que vocês não flanqueiam. Estou vendo que eles vão lá. Estou vendo que eles vão lá. Estou vendo que eles vão lá. Não, 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 não. Você está bem? Sim. Você reconhece algum desses caras? Não. Cara, isso é um atraso. É uma foda jogar para não conseguir mirar direito no controle. Olha aí. Dá pra fazer ela de refém, né? Ai, caralho, me salvou, mano. O que é isso? Ellie, lá lá! Outro de nós, lá lá! O que é que esses shots vêm? Eu não sei. Search a corteira. Você, coloque o cafetário. Eu vou cobrir aqui. Certo. Tinha gente em cima também, né? Ele vai me ver, né? Ai, caralho! Ela não pula! Eu... Ellie, lá lá. Mais de eles. Eu não sei. Caralho! Fudeu! Caralho, uma porrada, mano! Fudeu! 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 Só tem mais três, né? Tem várias... Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, não dá, não consigo, cara. Porra, caralho, vai começar também? Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho! 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 O que temos? Não! Esse aqui! Ali! Entra aí! Onde está Adriana? F***! Ei, você também! A press pass foi embora! O que? Você viu alguma coisa? Não. Coloca essa gruta. Eu vou ver aqui. Você sabe que ela não está na rua? Você viu? Como ela chegará lá? Eu não sei. Não. Isso foi chamado? O regue foi para o Capitol Hill. Você deveria voltar com esses caras. Não. 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 Eu encontrei você! Você acha que isso é todos eles? Vamos agora encontrar. Vamos lá, vá em cima! Vamos, temos que sair da escola. Agora. Tem que ter um caminho para a rua em algum lugar. Vamos lá, Gina. Ela é uma das pessoas. Então, vamos lá. Lá a carta. Jordan, Isaac nos colocou em uma semana de duas semanas na estaciona de televisão. Scars se encontrou na área. Aqui tem algo para segurar você, Lia. Estaciona de televisão. Você acha que ela ainda está lá? Nós temos que descobrir, certo? Então... Vamos lá por todos esses grandes edificios. Assim. Ok. Vamos lá, Lia. Você está bem? Sim. Eu pensava que eu estava malvado lá. Obrigado pelo salvamento, por favor. Claro. Claro. Cara, também vale os tiros, mano. Então, esses são os wolves. Eles estão realmente armados. Sim, eles estão. Você acha que eles iriam ter tantos deles? Tommy disse que isso era uma possibilidade. Isso mudou algo para você? Não. Não. Seja um cuidado para os patrolios. Tem um monte que me tentam desligar por aqui. Quantos? Eu passei também, mas... Eu tenho uma sensação que eles eram mais. E uma vez que eles percebem que estamos fora da escola... E que nós matamos seus amigos. Eles estarão fora em força procurando por nós. Eu não acredito que eles atacaram assim. Essas pessoas não são como nós. O que se nós fomos refugiados? O que se nós... Eu não sei... Haviam intel que precisavam? Não parece que eles importam sobre isso. Dina... O que é? O que é? Eu estou prontado. Eu estou prontado. Está a ser. Sim, eu estou prontado. Meu coração rindo. A mesma coisa. Não é xíguinha, né? Olha o tessellation Baneira Me morderam A Tina morreu A gente andou enchendo a cara na patrulha Era um posto tão bochinho, sem infectado, sem cicatrizes Longe de tudo Aí como o irmão dela faz uma vida de boa Da boa A gente aproveita pra beber e bater um papo Foi assim por meses Uns corredores Pegaram a gente no pulo Perto da Mercearia Fala pro irmão da Tina que eu sinto muito Eu tentei salvar ela Aveso pra minha tia Que eu também amo ela Cheve O que seriam essas cicatrizes que eles tão falando, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aquela foto Foto de Leo Eu não consigo nem mirar na foto Quanto mais mirar nos caras Bilhete de Leo A Asa que nos mandou Para passar duas semanas na estação de TV Tem cicatrizes na área Segue algo para te manter entretido O que são as cicatrizes, cara? Algo que me desculpa Algo que me desculpa Por que eles não mataram você e me disseram quando eles tiveram a chance? Não sei Parece que é desculpa Talvez eles são mal Talvez 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 que você não era quem eles estavam procurando Então eles deixaram você Sim, eles deram a nossa Não, eles deram a nossa Um cara, Jordan, deram a minha face Sim, mas por que você acha que eles não terminaram a... Não importa Eles deram a cabeça Eles deram O que era o nome da garota na nota? A pessoa na estaciona de TV? Leia Leia Ela era a... Ela era a... Ela era a pessoa com a coragem? Não A única coisa que eu lembro sobre ela Era o son de ela Criando sobre o cara sadista Quando eu cortei ele aberto Hey, check this out Seattle traded one shitty ruler for another How old do you think this is? At least a few years They probably put it up right after everything went down with the military Must have been scary for all these people First the outbreak Then Fedra Then the wolves I wonder how many stuck around and joined these WLF fuckers Good question Então vamos lá As regras da WLF devem ser seguidas Todas as instruções do soldado da WLF devem ser seguidas Todos os colaboradores da Fedra serão executados Só se pode deixar a área designada com a devida permissão Toque de recolher está vigente até a segunda ordem So, how are we gonna handle Leah? Find out what she knows Find out where the others are Go from there You gonna ask her why they did it? Yeah Any of this jogging memories of stuff Joel said about his past? Nothing new What are the chances he did stuff that you don't know about? High He wasn't, um Wasn't very big on sharing I wonder what Tommy's making of all this You probably know more about all the people that Joel crossed Hmm Como o Tiffy queria, né O Tiffy queria matar o Joel no final Cadê ela? Eu não prestei atenção no que você falou, cara Não prestei atenção no que você falou, cara Now what are you going to do with it? I'll be back in a sec. I'll keep watch. Better days are coming. I'll be back in a sec. A gente tem que cuidar uns dos outros. Já tem bandido bastante mandando na cidade. Se você botar um pouco de sal e água nessas aqui, tem quase o gosto do artigo legítimo. Não é muito, mas tomara que ajude vocês a sobreviver. Até a próxima área segunda, pelo menos. Nossa, volta. Nossa, volta. I can still kind of see the buildings. How do you want to go? Uh... Let's see. You're the worst. You're nuts. Ellie. Wolves. Shit. What the fuck is this girl? Uh, somewhere in this area. And we're sure she ain't a scar. She was riding a horse. Not a scar. Well, the scars will probably kill her. Let's do our job so we can go back and eat, okay? No way we'll find the body and let's bring her back. Let's bring her back. Let's bring her back. Are they three or are they two? Caralho, three. Nossa. Caralho, é foda. You're dead, do you hear me? Ah, man, fuck. Any left? I don't think so. Good. Shit. You recognize any of them? None. Man, this QZ is huge, right? It's pretty massive. You think the wolves are spread out all over it? I sure hope not. Anything in here? Just Halloween stuff. Some of this stuff is funny looking. I'm not a fan. They're not a fan. They're because of the DLC. Because it was in the situation where they were playing with the Halloween thing that the girl died. How do trespassers even get in? The same way that the trespassers get out. If you ask me, the trespassers are the worst. I don't give a fuck. If they don't want to be here, then they don't want to be here. Nossa senhora. Porra. Porra. Where are they? Where are they? There you are! See any others? Where? Not yet. How are we gonna get Leah alone? Miss QZ is swarming. We just need a minute to talk with her. Are you gonna make her talk? If I have to. Hey, Ellie. Infected. No! 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 Os outros vão ouvir, né? Ih, tem instalador aqui, fodeu. Caralho, instalador é uma pica. Instalador é uma pica, do Lashk. Cara, tem vários, mano. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?